Mata gigante! Fala galera, aqui é o Abut E no vídeo de hoje estou aqui de volta pra jogar Mais uma vez com vocês Warmate.io Eu sei que faz bastante tempo que eu não jogo esse jogo Aqui no canal, mas seguinte velho Esse jogo tá travando demais Primeiramente, tá travando demais É, está bugado porque você Não consegue jogar utilizando A tua conta, você só consegue jogar Utilizando a tua conta no modo dos dois times Se você quiser jogar no modo arena Você tem que deslogar e entrar Como guest, né, que é como convidado Daí você não consegue Usar tuas skins, isso torna o jogo Chato, cara, porque é legal você usar Tuas skins, mas eu gosto demais Desse jogo, vocês gostam demais também Eu dei uma praticada aí, porque eu fiquei um tempinho De se jogar, agora estou de volta Pra jogar Warmate.io com vocês Matei um gigantão aqui Peguei bastante massa e já estou Em vigésimo lugar, eu tava apenas Com uma poção x2, então não deu pra aproveitar Muito, mas agora eu tô com uma poção X10 e eu tô querendo matar um gigantão Mas ela já vai acabar, velho É muito rápido Tinha alguns ABs no ranking até agora a pouco Daí agora parece que eles morreram Daí não tem mais AB no ranking Um cara quase me matou ali Um cerelepão e eu tô pegando um monte de massa Com a poção x10 E já estou em décimo quinto lugar Nunca se esqueça de usar a nossa tag AB Se você quer participar do clã AB Nunca se esqueça de colocar AB E o teu nome e o teu nick do jogo Assim você vai ser do clã AB E AB não mata AB AB que mata AB é AB traidor Décimo quinto lugar 159 mil pontos E um salve pro ABXXX Que tá em nono lugar Meu, que falta que faz uma skin maneirona, hein É tão legal você jogar com uma skin, velho Mas que maneirona Tem gente que consegue entrar Eu particularmente não consigo Faz o seguinte Comenta aí embaixo nos comentários Quem também não tá conseguindo entrar Utilizando a tua conta Não consegue entrar Não consegue usar as tuas próprias skins Comenta aí embaixo nos comentários Caraca, eu tô de massa, velho Vamos pegar Vamos pegar Tô com poção x2 Vira aqui Morreu outro gigante ali E vamos pegando, galera Eu queria muito uma poção x10 agora Vamos pegando Vira aqui Já tenta passar na frente desse amiguinho Entrou outro Caraca, vai morrer Ué, cara Ih, ferrou Virou Vamos sempre tomar cuidado Com o nosso bug do Armate Nunca deixa a tua cara Mostra, cara Porque se vir um pequenininho E entrar no meio da tua cabeça Você vai morrer Vai perder tudo a massa Vai ter que começar tudo de novo Então tome cuidado aí Com o nosso bug do Armate Que atrapalha bastante aqui no jogo Seja esperto Use o bug do Armate Pra matar teus inimigos Mas não morra pro bug do Armate Caraca, velho Faz a curva Tô chegando Tô quase que eu não consegui Caraca, velho Quase que eu não consegui fazer a curva Volta aqui O amiguinho já vazou E um salve pro Nathan AB Que está em décimo lugar Um salve pra você, Nathan AB Daqui a pouco eu vou te passar, cara Faz a curva pra cá Tô com x2 E vão pegando tudo dessa massa aqui Todas as poções que vocês forem vendo no jogo Vão pegando, cara Não tem nenhuma poção ruim Todas as poções são boas Um salve pro AB Zé Pequeno Que tá em oitavo lugar E um salve pro AB E a boot que sou eu Que tô indo no lugar Velho Muito gigantesco Corre, 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 corre Caraca, velho Sai daqui Sai daqui, azulzinho Beleza Oitavo lugar Meu Deus do céu Sai daqui Sai daqui, mano Sétimo lugar Tô crescendo Tô com 287 mil pontos Eu tô aqui com a nossa skin de noob amarelona E dê um lag aqui Eu achei que eu ia morrer Caraca Galera, não se esqueça Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal A gente tá chegando a quase 140 mil inscritos É muito inscrito 140 mil inscritos É muito inscrito Estamos chegando a quase 140 mil inscritos E deixa aquele like Pra gente tentar bater a meta De 5 mil likes nesse vídeo Deixa aquele like, cara Metralha o like mesmo Pra gente bater a nossa meta aí, velho Porque like é muito importante Me ajuda demais no canal E me ajuda a saber se vocês gostam ou não do jogo Pra eu trazer mais e mais vezes Se você gosta de ormate Deixa o teu like Tô em sétimo lugar Vou morrer Meu Deus do céu O cara tentou me matar se ferrou O cara tentou me matar se ferrou Eu quero um milhão Ó, o primeiro lugar tem 3 milhões O segundo lugar tem 2 milhões E eu tô com 420 mil Tô quase Até que tem bastante gente jogando Achei que ia ter menos gente jogando Por causa dos bugs, né? Que tá tendo Ó, o cara com o amarelo Vai daqui Ele tá mais rápido que eu Ele tá mais rápido que eu Então eu tenho que tomar cuidado Tomara que ele bata o meu corpo, velho Eu precisava achar uma poção de velocidade E eu consigo passar na frente dele Daí eu consigo matar ele Desse jeito eu não consigo não Essa poção de velocidade aqui Boa, agora eu vou acelerar Tomara que ele não ache uma poção de velocidade Vou tentar entrar na frente dele O Tatu O Tatu tá em sexto lugar que ele tava Vai morrer Morreu o Tatu Ai, mataram o cara, velho Nem fui eu que matei Foi o cara que matou ele E ele tava muito distraído Daí o Azulzão aqui Merecidamente Porque ele ajudou Tá pegando toda a massa do Tatu Correu outra aqui Caraca Olha o tamanho dele, cara Vamos pegar com a poção vezes 5 Eu tô com a poção vezes 5 Vamos pegar tudo Não acaba, não acaba, não acaba, não acaba Tá acabando a poção vezes 5 Ainda tem, acabou Não, ainda não acabou não Meu Deus do céu, demora Tô pegando Até que é eu, velho Acho que é eu, mas não vou nem relar Porque eu nem sou nem burro Não sou burro Só sei que o Tatu morreu E eu tô em sexto lugar Peguei a colocação dele E o nosso objetivo nessa partida aqui É chegar em primeiro lugar Eu não vou parar até chegar em primeiro lugar Só se eu morrer, né Daí eu tenho que parar obrigatoriamente Ó, tô com 683 mil pontos E pegar uma poção vezes 5 Ou uma vezes 10 Matar um gigantão Que tá com um milhão de pontos E eu, caraca, eu morri Eu consigo chegar em primeiro lugar fácil Só eu matar Eu falo demais Então quase que eu bati no pequenininho ali E um salve pro AB UD Que tá em nono lugar Ou AB Abut, velho Um salve pro AB Abut Verdão ali, ó Que tá em milhão de lugar Não tá no ranking, tá pequenininho Mas um salve aí pra você Uma coisa, velho Que eu acho impressionante Que susto, velho Uma coisa que eu acho impressionante É que a galera usa bastante a tag AB Se você não usa a tag AB Use a tag AB Coloca AB E o teu nome no jogo, cara Você vai entrar no clã AB E vai participar aí Todas as coisas no Discord Todo, todo o clã AB E seguinte Se você quer me seguir no Discord É um dos primeiros links da descrição Clica lá na descrição O Discord aí É pra todo mundo que é do clã AB Entra no Discord Só clicar lá E já entrar no Discord Rapidinho Tô pegando aqui Já tem um Ó o serelepão aqui Véi Sera aqui Enganei, ele morreu Não O bug O cara nasceu na minha frente Ah, mano Não é possível uma coisa dessa O cara nasceu na minha frente Eu besteiei e não vi Vamos voltar rapidão Acabei de nascer Já matei um gigantão, velho Vou pegar tudo a massa dele Tô vezes 5 Que pena que ele era pequenininho Matei outro Mas já cresci um pouquinho Já tô em 25º lugar Aqui de volta com a nossa skin Amarelona de noob Porque não dá pra escolher as minhas skins Eu venho com essas skins de noob mesmo Mano, eu cheguei em... Que lugar que eu tava? Sexto lugar Nasceu uma mioka na minha frente O bugaço do Warmaid O novo bug do Warmaid E eu morri Uhuhuhuhuhu Aqui tem habilidade, rapaz Aqui é do clã AB, filho Não vem tentar matar nós não, cara Matei o gigantinho ali Já tô pegando toda a massa dele Estou em 21º lugar Aqui no Warmaid.io Então, galera Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Amarelão Amarelão Por quê? Porque temos aqui uma minhoca Amarelona Bonitona Então, comente aí embaixo nos comentários Amarelão Um salve pro AB Pumbas Que tá em 7º lugar Morreu o gigantão Uhuhuhu Não, 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 não Meu Deus Olha o tanto de massa, velho Os caras tão tudo travados Não pegando Eu tô vendo dois só? Não tô vendo nada Meu Deus do céu Cadê? Precisava de uma poção, velho Aqui Vou ter que correr pegar essa poção É muita massa Ah, não Já veio um cara Mas que viado Era muita massa, cara Eu não podia Eu tinha que pegar a poção É muita massa mesmo Tô em 9º lugar Beleza Pega de lado aqui Não é eu, hein Vamos passar aqui do lado do amiguinho A amiguinha nem conseguiu pegar toda a massa Mas beleza Agora tem que passar aqui, mano Porque eu não posso morrer E eu tô ferrado Eu vou morrer Meu Deus Meu Deus Consegui E peguei um pouquinho de massa ali do lado ainda E já tô em 8º lugar, velho Caraca E você, amiguinho E se você morrer O que você vai achar? Ha, ha Morreu Tava em 2x2 Que bom que eu peguei aquela poção 1x2 Vamos pegando aqui Eu vou crescer muito Eu vou crescer muito Tomara que aquele cara não venha Meu Deus Vamos pegando Meu Deus Esse aqui é maior Esse aqui é maior Esse aqui é maior Esse aqui é maior Vou pegando Sempre vai no maior Que pena que eu tô só vezes 2 Tô crescendo muito rápido Mano, tô crescendo muito rápido Pega de novo A poção 1x2 aqui E vamos Agora faz a curva Pra não morrer E vamos tentar voltar lá Pra ver se tem mais massa lá Essa carinha aqui Eu não sei se é eu Então não vou nem tentar Porque tá todo mundo Pra ficar a isquinha amarela Mas galera Vamos fazer o seguinte Eu vou ficando por aqui Senão o vídeo vai ficar muito comprido E eu tô voltando logo 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 Eu tô de massa Eu tô voltando logo Logo aí Com a segunda parte desse vídeo Que eu vou continuar daqui Vou continuar daqui No lugar que eu terminar Quando eu chegar Mas pegar toda essa massa aqui Vou pegar muita massa Que pena que eu não tô com a bolsa 1x5 nem 1x10 Mas vamos pegar Vamos chegar em 5º lugar Caraca velho Voltando de massa Pera aí Vamos voltar lá Vamos garantir que é a nossa posição Mano Nossa Mas era uma gigantesca Beleza Então eu vou ficando por aqui Não se esqueça de comentar A nossa palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo Me siga nas redes sociais Eu posto várias coisas Nas minhas redes sociais Tá aparecendo aqui embaixo E também tem na minha descrição Não se esqueça de deixar aquele like Vamos bater uma meta de 5 mil likes Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau 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 Tchau.